Gente, ó, tô aqui, mais uma matéria do Emagrecendo em Família A minha mãe, tá difícil dela perder peso, então eu trouxe ela pra uma academia que faço aqui em São Paulo É longevite que fala, né? Longevite Longevite, longevite sem falar o nome, longevite Nome estrangeiro, sem falar malmente o português Então é o seguinte, trouxe ela pra uma aula de corrida, né? E quem vai dar dicas de corrida? Pra ela, que é a primeira aula dela E pra vocês, que ficam correndo aí na rua feito doido, aí ficam com o joelho todo fodido, entendeu? É o professor Adonis O professor Adonis, eu conheci o professor Adonis hoje, já conversamos bastante Ele também me deu várias dicas super legais E me deu várias dicas pra vocês também A minha mãe já fez a aula dela, a primeira aula, Cameras e Mim Já fez a aula dela, a primeira aula, você gostou, mãe? Gostei muito Legal, né? Professor, é o seguinte, pra elas Por exemplo, eu peço 120 quilos, 150 quilos Eu posso começar a correr ou não? Pode chegar mais próximo, por favor, se você quer fazer a festa em Amadora hoje Mais próximo, por favor Pode fechar no professor Pode começar a correr ou não? Pode, qualquer pessoa pode começar a correr Desde que não tenha nenhuma limitação articulacional Alguma limitação imposta por médico Algum problema de saúde realmente que proíba Ou que não seja indicada atividade física Dica pra quem tá começando a correr Por exemplo, o tênis Qualquer tênis, a doida pode colocar o soquete dele e pode correr não, né? Não Dica principal pra começar a correr é Uma vestimenta adequada Que não vai lhe machucar, não vai lhe provocar assaduras Problemas de lesões na pele E descobrir o tipo de pisada Você pode estar indo com um profissional Fisioterapeuta Ou treinador esportivo Ou um profissional de educação física Que vai descobrir seu tipo de pisada e indicar o tênis perfeito É porque o tipo de pisada fala se você pisa pra dentro e pra fora E aí isso influencia no tênis que você vai comprar, tá? Às vezes tem alguns vendedores Não é tão indicado Mas tem alguns vendedores que Ou tem algumas lojas que tem algum com aquele aparelho, né? Que você já sabe qual é Enfim, qual é a sua pisada E você compra o presente que você vai pisar e você compra Eu faço o seguinte Qual é a pisada correta na hora que for correr? Pra que ele não faça a mão pra coluna e fica o joelho Como é que é? Começa pelo campanhal, pela frente Câmeras aqui, por favor Não dobra a câmera, por favor, cinegrafista Você vai ficar sendo doido Como é que é? Você pode usar uma coisa mais básica O indicado pra corrida é a pisada natural É que é mais fácil visualizar sem o tênis mesmo Você vai colocar ou o pé inteiro no chão E levar pra frente Ou a planta do pé Nunca direcionando o calcanhar com a perna estendida Pra não estar levando todo o seu peso contra a sua articulação E recebendo esse impacto de volta aqui no meio do chão Câmeras aqui, só por favor, câmera grua subindo, por favor Agora sim, quem tá começando, quanto tempo pode correr? Pode tá correndo uma hora e meia Ou que elas correm pra se tá correndo do ladrão Tão correndo da sogra, do marido, sei lá do que Pode tá correndo uma hora e meia Porque tá começando, quanto tempo? Não, gente A máxima da corrida é você entender Que devagar se vai ao longe Um passo de cada vez Inicie três vezes na semana Com trinta minutos de atividade leve Em dias intercalados A partir dali, procure uma orientação profissional Se você vai ser bem encaminhado É sempre importante procurar a orientação de um profissional como um Adonis Por exemplo, minha mãe tá começando agora Ela começa trinta minutos e outro dia ela tem que descansar pra recuperar a musculatura, isso? Exatamente, musculatura, articulação, todo o organismo Ele sofre uma agressão pela atividade física que não está acostumada Então tem que ter toda essa recuperação, essa regeneração pra poder estar pronta pra outra atividade Vamos colocar o fim do meu nome que vai ser aqui na Grécia Obrigado pela entrevista Obrigado A gente vai ser Quem quiser mais informações do Adonis Tirar do Enche o saco dele Eu vou colocar embaixo do vídeo A página dele no Facebook Uma página super legal Com várias dicas de corrida Quem quer começar a correr A minha nova paixão é corrida Eu não tô aprendendo muito E quero passar isso pra vocês Então Aqui embaixo do vídeo Vai ter Você clica lá Entra no Facebook dele Enche o saco dele Com várias perguntas E é isso Vamos emagrecer Desperta, sai do sofá Entendeu? Para de me estressar Fica com o dedinho assim, ó Curtindo, enchendo meu saco No Facebook Enchendo meu saco, tá? Vamos emagrecer, gente Beijo